Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem, até porque hoje é dia de jogo, hoje é dia de Atlético, o Furacão enfrenta o Cascavel em mais uma rodada do Campeonato Paranaense, o Atlético que busca se manter no topo da tabela dessa primeira fase e vem conseguindo, né, o Atlético até o início da rodada era líder dessa primeira fase do Campeonato Paranaense, a gente sabe que o primeiro lugar acaba cedendo no mata-mata uma série de benefícios, principalmente decidir os jogos na Arena da Baixada, então cada resultadinho é importante, e óbvio manter a invencibilidade, manter a moral da equipe, manter a confiança, manter a evolução e o crescimento que o time vem apresentando nos últimos jogos, a gente imagina que o técnico Juan Carlos Osório vai continuar cumprindo sua promessa de fazer uma rotação na equipe, a gente vai falar sobre quem deve entrar, quem deve sair do time para esse confronto contra o Cascavel, mas acho importante a gente começar falando sobre a questão da torcida, finalmente teremos portões 100% abertos para o torcedor do Atlético, muita gente estava na ansiedade de fazer essa estreia na temporada ao lado do Furacão, e logo num dia muito emblemático, levando em consideração que começa a surtir efeito todo o novo processo de compra de ingressos, toda a nova cobrança que o Atlético vai fazer agora, setorizando determinadas áreas do estádio e a partir disso precificando de forma diferente um setor que te dá mais privilégio ao VIP vai ter um valor, o setor amarelo vai ter outro valor, o setor vermelho vai ter outro valor, e acho que permite mais gente estar na Arena da Baixada, permite que a Arena abrace mais torcedores do Atlético, torcedores que naturalmente não teriam a condição de ir no jogo por um preço abusivo que vinha sendo cobrado, até mesmo no Campeonato Estadual, e agora o preço se torna mais acessível, você de alguma maneira convida o torcedor para estar junto do Atlético, e de alguma maneira também, acho importante a gente reconhecer que o clube prometeu isso, o clube não está fazendo algo do nada, desde o primeiro momento, desde as primeiras falas do seu Alex Leitão, ele deixou muito claro que o ano do centenário seria o ano para a torcida celebrar junto ao clube, estar junto do Atlético, o que está acontecendo? O clube começa a fazer estratégias, o clube começa a abrir mão até de algumas questões que ele sempre foi muito severo, sempre foi muito firme, para ter esse torcedor mais perto, é óbvio, quanto mais for acessível o ingresso, quanto menor for o valor do ingresso, é natural que você tenha uma Arena da Baixada mais lotada, eu acho importante para os jogadores esse primeiro contato com a torcida, é o início de temporada, acho importante a torcida abraçar esse clube, e os jogadores o mais rápido possível em 2024, é importante a gente lembrar que a gente veio de um 2023 complexo, onde o torcedor ficou muito frustrado em vários e vários momentos ali da temporada do Atlético, então ter torcida, clube, time, numa sinergia legal, acho que é uma grande conquista que esse início de temporada, que esse campeonato paranaense, ele pode acabar proporcionando para o Atlético, beleza? Agora vamos falar um pouquinho da parte coletiva, para depois a gente falar sobre escalação. A gente vem da nossa melhor atuação na temporada, o jogo contra o PSTC foi uma atuação muito boa do Atlético, o Atlético conseguiu se impor muito bem contra um time que vinha jogar em bloco baixo, vinha tentar dificultar a partir da marcação o jogo do Atlético, o Atlético conseguiu encontrar caminhos para construir um bom resultado, mas do que o 4x0, acho que foi uma atuação que o Atlético chegou ao gol do PSTC a todo momento, e acho que conforme você vai elevando o nível da equipe, conforme você vai tendo atuações melhores, atuações mais consistentes, é natural que o grau de exigência do torcedor também seja um grau de exigência um pouco mais elevado. Então acho que quando o Atlético entrar em campo, quando o time do Osório entrar em campo, vai existir uma cobrança de se manter o nível, de buscar continuar fazendo resultados significativos, quem sabe até goleadas, para esse campeonato paranaense ser atrativo, né? Eu acho que o campeonato paranaense não é um campeonato legal, os estaduais em geral não são bons campeonatos, então para o torcedor sentir prazer de estar acompanhando aquele produto, aquele jogo, aquele confronto, vai a partir do domínio da imposição do Atlético, que é o melhor time da competição em relação aos outros times. Então acho que se o Atlético começa a golear os adversários, se o Atlético começa a construir placares mais elásticos contra os adversários, naturalmente você, de alguma forma, também chama o torcedor, e você começa a passar um pouquinho mais de credibilidade do seu trabalho. Eu acho que o trabalho do Osório, ele está muito no começo, mas conforme ele for passando mais confiança para o torcedor, que existe algo que está sendo desenvolvido, e que os jogadores estão assimilando, e que o coletivo está ficando mais forte, e que o Atlético vai poder brigar nos principais campeonatos, eu acho que no final das contas todo mundo sai ganhando. Então, assim, estou na esperança de ver uma boa atuação, estou na esperança de ver um Atlético sabendo se impor contra um adversário que mudou bastante das últimas temporadas, né? O PSTC, o Cascavel, ele vinha com um timezinho base bem repetido em 2020, 2021, 2022, 2023, e na edição de 2024, realmente muitas mudanças, não vencendo aquele Cascavel de um projeto sólido que a gente viu nessas últimas temporadas, inclusive até eliminando o Atlético, mas não deixa de ser um jogo traiçoeiro. Acho que todos os jogos de campeonato paranense para o Atlético são jogos traiçoeiros, levando em consideração que ou ele ganha, ou ele faz fracasso. Então, assim, o ganhar não é nenhum grande mérito e o perder é um grande demérito. Então, ele tem que ficar muito esperto nesse sentido. Agora, falando um pouquinho sobre o time, eu imagino que a gente vai ter uma rotação em relação que a gente viu no jogo contra o PSTC. Se eu pudesse escolher, eu gostaria de ver sequência para a Christian, eu gostaria de ver sequência para a Zapeli, eu gostaria de ver sequência para a Julimar, para a Coelho, se dependesse de mim. Mas eu acho que a gente vai ter algumas mudanças, até levando em consideração o banco no último jogo. O banco no último jogo teve Bento, o banco no último jogo teve Gamarra, o banco no último jogo teve Eric, o banco no último jogo teve Canobi, o teve Maestriani. Então, acho que todos esses serão titulares. Acho que o Atlético vai tentar revezar tanto os titulares quanto os reservas. Então, por exemplo, o Léo Link pode continuar, que tem a questão dos três jogos, que o próprio Osório falou, né? Mas, indo na defesa, sai o Pedro Henrique, mas volta o Gamarra. Acho que o Gamarra é um jogador que já passa uma segurança muito grande ali na defesa do Atlético como um todo. É um jogador que o torcedor, ele já tem uma confiança muito grande, por ser a nossa principal referência técnica. Então, tudo bem, se jogar um Kaique Rocha, se jogar um Beleze, a gente deve ter o Thiago de volta. Eu não acho que ele vai abrir mão do esquema de três zagueiros, acho que foi o esquema onde ele realmente acabou encontrando essa melhor versão do Atlético. Nas alas, pela esquerda, acredito a manutenção do Cauê, até por não ter muita gente para botar por ali, eu acho improvável ele botar, por exemplo, o Christian, jogando ali, mas tudo na base do achismo. E acho que na direita volta o Madson. O Madson já não jogou no último jogo, o Coelho vem ocupando essa posição de ala pelo lado direito, só se ele pensar em botar o Madson como terceiro zagueiro junto ao Coelho. O que eu acho improvável, mas eu não acho impossível. O Madson fixado como zagueiro, até lembraram na live, o próprio Thiago Nunes já tinha tentado, o Osório começa com essa opção no início do ano, mas eu não sinto muita firmeza, vou ser bem sincero com vocês, eu vejo como um esquema um pouco, eu vejo como um jogador com falta de cacuete, eu não vejo o Madson como zagueiro, mas enfim, eu vejo o Madson para esse jogo como ala. No meio campo, acho que ele vai tentar mudar 100%, acho que sai, o Fernandinho entra, o Gumoura, ah Thiago, mas é um pesadelo contar com o Gumoura. Vai continuar sendo um pesadelo, até o Atlético não reforçar o volante. O Atlético, se quiser se livrar do Gumoura, o Atlético precisa contratar jogadores. O Gumoura hoje, é um jogador que entrega realmente abaixo, fisicamente, está muito claro que voltou mal, competitivamente, está longe de ter ido bem, nesses últimos jogos, então assim, o melhor que o Atlético faz é realmente se livrar do Gumoura, mas precisa contratar. Eu acho que o Eric acaba entrando no lugar do Christian, e eu estou imaginando o Pablo no lugar do Zappelli, tá? Estou imaginando o Pablo no lugar do Zappelli, e o Pablo fazendo dupla com o Maestrani, muito se pergunta, se dá para jogar com dois centro-avantes, eu vejo cada vez menos o Pablo atacante, cada vez mais o Maestrani ocupando essa área, então, acho que essa dupla acaba se auto-beneficiando, né? O Maestrani vai ter um Pablo por trás dele flutuando, gerando muito jogo, e a gente sabe que o Pablo é um jogador criativo o suficiente para assumir esse papel de meia, e a gente vai ter também o Gonzalo Maestrani numa posição muito boa ali, de receber as bolas que esse time vai criar naturalmente. A gente ainda deve ter o Canobio fazendo esse lado esquerdo, então, se a gente for pensar nessa suposta escalação, que eu acredito que vai ser a escalação do Atlético, a gente vai ter, ó, Eric, Vinicius Cauê, Pablo, Canobio, e Madson, criando para o Maestrani. É a melhor escalação possível? Eu não acho. Mas eu acho que também, Zappelli merece descansar, Cristian merece descansar. O Cristian talvez não, até pelo fato de ter jogado menos, vamos ver se dá para encaixar o Cristian nessa equipe, mas, essa rotação é importante, eu não quero ver esse elenco saindo desgastado, do Campeonato Paranaense, mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, assim, eu espero que a gente consiga fazer essa rotação da melhor maneira possível, e acho que também é o suficiente para ganhar do Cascavel, acho que a gente não precisa muito mais do que isso, acho que vai ser um momento muito legal, e a gente vai falar isso no próximo jogo, desse primeiro contato, né, do torcedor com o Gamarra, desse primeiro contato do torcedor com o Maestrani, que eu acredito que vão ser relações muito legais, relações até de potencial e idolatria com esses dois jogadores especificamente. Ansioso para o jogo? Quero ver sempre o Atlético em campo, está dando gosto de ver esse Atlético em campo, último jogo antes do Carnaval, vamos ver se a gente vai conseguir fazer a live do Carnaval, então estou esperando vocês na live do jogo para a gente falar bastante sobre esse Atlético Cascavel, beleza? Tamo junto, até mais!